Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Deise e é claro, você está no drone da fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você assistiu do vídeo e compartilha. Pessoal, é gente, tem um casal de influenciadores passando por um momento delicado, é gente, o filho não está nada bem. E gente, precisou passar aí, né, está passando na verdade um procedimento muito delicado, é. Gente, não repara onde eu estou, estava dentro do carro, vou num posto de gasolina e aí eu decidi abrir um vídeo assim mais descontraído, vamos dizer assim. E aí gente, como eu disse, está num momento bastante complicado por conta de uma bronquiolite, gente, pois é. Engraçado que eu sempre vejo esse casal, né gente, com intercorrentes hospitalares. Tem que correr para um lado, para o outro, olha com o menino, outra olha com a menina. E aí gente, eles falaram que, né, começou tudo muito simples, uma constipação muito simples, né, uma coisa que ao ver deles era simples. Quando chegou, né, para saber o que era, era bronquiolite, gente, uma coisa bastante, né, aí séria. E engraçado que a gente vê outras pessoas com comportamentos, né, que pode sim colocar o filho, né, numa situação complicada como esta. Inclusive o menino precisou ser, sim, gente, para poder fazer o tratamento aí, né, mais eficaz. E entrou, né, aí em um induzido. Por conta disso mesmo, né, das complicações. Olha onde, né, a situação deles foi parar, gente. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, gente, nos comentários. Não esquece do like, gente, é muito importante. Vocês estão esquecendo do like, tá? E já compartilha nosso canal para mais pessoas estarem nos conhecendo. Até o próximo vídeo.